E aí, Gabé? Beleza, meu velho? Pô, foi mal, velho. Eu tava aqui editando o material, tava aqui trampando e eu acho que calhou muito com o nosso papo, hein, velho? O André Luiz, que pediu o recado pra você, comentou que você é um cara que gosta muito de edição. Que você já tá editando suas coisas esporadicamente, na brincadeira, só que você já tá um pouco perdido, né? A dica que eu te dou é continue. Só continue, velho. Se você tá vendo que você realmente gosta de fazer isso, cara, continua desse jeito, velho. Vai fazendo suas brincadeirinhas sem pretensão nenhuma. Vai arriscando. Esse é o momento de arriscar. O começo é sempre o momento de arriscar, velho. Com o passar do tempo, cara, a prática vai trazer a perfeição, velho. Você vai adquirir mais técnica, você vai adquirir mais repertório criativo pra fazer suas coisas e uma hora ou outra você vai descobrir a sua identidade e qual a melhor forma de criar seus conteúdos. Você vai se descobrir. Então, se eu puder te dar uma dica, é continue fazendo o que você tá fazendo. Faça todos os dias. Faça vídeo todos os dias. Uma outra dica que eu posso te dar é, aprenda a mexer nisso aqui, ó. Eu estava exatamente aqui agora editando pelo celular e pelo iPad. Todo lugar que eu vou, eu levo meu iPad, meu celular e edito tudo por aqui. Mas é isso, velho. Acredita no seu processo e só faz, velho. Muito obrigado por ter mandado uma mensagem e saber que eu tô inspirando o seu trabalho. Fechou? Isso é muito satisfatório e legal. Continue acompanhando a gente por aí pelo Instagram, os TikToks e o YouTuber da vida. Fechou? Tamo junto. Gabé, quero ver seus conteúdos. Me manda depois, hein? Valeu.